Bem-vinda, bem-vindo, Azenha, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da Resistar Fórum em parceria com o Sindicato Petroleiro do Norte Fluminense. Vocês já viram aí o resumão que eu fiz? Chamei o Azenha porque a Azenha manja muito, muito desse assunto. A Azenha já fez várias reportagens, principalmente sobre o impacto ambiental nas populações. A Azenha já teve em Carajás, a Azenha já teve na Raposa Serra do Sol, já teve no país inteiro, onde agora mesmo, com o golpe, ele foi novamente atrás dos garimpeiros, enfim, ele tem muita informação. Antes de chamar meus convidados, vou agradecer o superchat da Veranice, que às vezes eu deixo passar, bota aí na tela. Ah, Veranice, que linda! Frô, soube do seu aniversário essa semana, muita saúde, teve superchat para você no Fórum Café. Olha que foronautas maravilhosos! Eles celebram o nosso aniversário fazendo superchat nos programas da Fórum, não são incríveis? São muito incríveis. Não só foronautas, mas a Yara acabou de cunhar um outro termo, não sei se foi sem querer, fronautas. Eu vi! Os fronautas do Fórum Sindical. Bem-vindo, fronautas! Então, vamos chamar nossos convidados. O Márcio Zonta já está aí, entra na nossa canoa, Márcio. Boa noite! Boa noite, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Estamos aqui para discutir esses dilemas da humanidade, que tanto nos colocam em posições antagônicas, em repercussões, ora positivas, ora negativas, para a gente tentar discutir um pouco essas questões. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos você ter aceito. E vamos chamar já a Rosângela. Boa noite! Boa noite! Bom rever vocês. Bom te ver aqui, Márcio Zonta. Boa noite, Fro. Boa noite, Azenha. Boa noite, os nossos fronautas, foronautas e outros nautas mais. Obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu estou bem feliz, porque, assim, uma das coisas legais desse programa é que a gente, os petroleiros nos ajudam muito nas pautas, né? Essa pauta acabou de aprovar o PPA e tem aí o Fundo Soberano, que a FUP, o David me mandou isso ontem. Fiquei bem feliz. Ele, nossa, o Fórum Sindical está muito em sintonia, né, Rosângela? E a Rosângela anda estudando isso. Por quê? Porque a Rosângela está lá preocupada com a questão da Petrobras na Amazônia. E aí, ela falou do Zonta. Eu falei, oba, juntou. Faltou o eletricitário, né, Rosângela? Faltou. Fala bastante da energia eólica. Então, eu queria começar. Os dois podem responder, porque eu sei que vocês têm uma condicionante. Vocês não usam a expressão energia limpa, né? Vocês usam energia renovável. E eu queria que, primeiro, para a gente começar esse papo, por que vocês não usam energia limpa? Porque a gente vê, né, o tempo inteiro as pessoas falando, ah, energia limpa, energia limpa, em combate ao uso do petróleo, etc. Então, por que vocês não usam esse termo? Explica para mim, Rosângela, depois eu passo para o Márcio e passo a bola para o Luiz. Bom, então, energia limpa seria um termo, já que a gente está falando de meio ambiente, seria uma energia que não causaria impactos grandes, embora as pessoas usem como um termo que restringe a questão das emissões, mas isso não fica subentendido, porque a gente não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma fonte de energia, nada do que façamos como raça humana no planeta deixa de gerar impacto. Então, por isso, eu não gosto, e eu não sou a única, né, existe uma tribo aí, né, Zonta, grande de ambientalistas, que a gente não gosta de usar, porque dá a impressão de que é uma energia que não causa nenhum impacto, ambiental principalmente, né, que é o mais chamativo, e todas elas causam, seja a hidrelétrica, seja a solar, seja a eólica, seja o petróleo, seja qualquer uma delas, né, então eu tenho esse zelo de não utilizar, porque todas têm impacto ao meio ambiente, sem contar a questão humana, né, mas com esse foco, por isso eu não gosto de usar, eu uso só renováveis. E, ou seja, ser renovável não necessariamente é uma energia que a gente, que está em sintonia com o desenvolvimento sustentável. Exatamente. Vamos fazer essa síntese. É, eu até coloquei num texto, né, energia renovável não é sinônimo de sustentabilidade, não é mesmo, né, enfim. Então, a gente, quando fala em energia limpa, a impressão que dá é que é uma energia que traz consigo, uma fonte de energia que traz consigo uma sustentabilidade que não é fato. Pode até chegar próximo, né, mas os impactos, eles são, acaba, acaba ocorrendo. Então, eu acho que não é correto utilizar esse termo. Muito bem. Osonta, então, aproveitando para essa resposta, eu queria que a gente pensasse na problematização que você faz, por exemplo, da mineração, do lítio e do carro elétrico. Porque as pessoas falam muito, né, vamos usar o carro elétrico, não vai ter emissão de gás carbônico. Então, fala um pouquinho sobre isso, associando já a questão da mineração e esses equívocos que a gente, às vezes, até sem querer, repete. É bem interessante esse debate, porque o outro debate que nós fizemos na Perseu Abrando tinha chamado a atenção de que o sistema capitalista por si só, ele é um sistema manipulador, né? Então, ele coloca as ideias massivas para que as pessoas passem a partir, pensar a partir daquilo que lhe convém. Nesse debate, então, da transição energética, que a energia é renovável, a energia é limpa, mais uma vez o capital saiu na frente. Então, foi implantado uma série de ideias na sociedade extremamente revolucionárias, como se a gente fosse resolver o problema da nossa tragédia social da natureza da noite para o dia, e não é bem assim. Então, veja bem, eu penso que esses jargões que surgiram recentemente são nada mais do que nicho mercadológicos, novos mercados a serem alcançados. Então, o debate que eles fazem, propuseram inicialmente, era se é o petróleo, se é a partir do combustível fóssil, ou se é da eólica, da solar, da onde viriam. Nem eles querem isso, nem eles acreditam nisso, mas eles implantaram isso para que as pessoas passem a acreditar que poderia ser um ou outro. Na verdade, eles querem tudo, porque eles querem uma ampliação de novas fontes energéticas, onde eles possam ainda mais esfoliar a natureza e transformar a floresta em mercadoria e em novas tecnologias. Se vai ser com o petróleo, se vai ser com o carvão, se vai ser com os minérios, para eles, pouco importa. O que eles querem é tudo. Então, a primeira falácia está aí. Se a gente pegar, então, o exemplo dos carros elétricos, que para mim é um exemplo muito emblemático nesse momento da sociedade mundial, inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês histórico. Se vocês pegarem a General Motors, uma montadora de carro que é lá de 1908 nos Estados Unidos. Portanto, uma montadora histórica, centenária. A primeira mineração de forma industrial que nós tivemos na Amazônia brasileira foi na Serra do Navio, em Amapá, que era o manganês saía da Serra do Navio, era colocado no navio e era mandado para o Dredoche para construir os carros naquele momento, que era utilizado pela Ford, para a General Motors e tudo mais. aí você vai pegar os dados dos carros elétricos produzidos nesse momento. Quem que está lá de novo? A GM. A GM planeja dados do valor econômico até 2035 que todos os seus carros sejam elétricos. Já no primeiro trimestre desse ano, mais de 45% dos seus carros em comparação à hora anterior. Então, veja bem, é um nicho de mercado ou não é o carro elétrico? É uma falácia ou não é? Porque aqueles que dominam, aqueles que dominaram a tecnologia até o momento, se você for pegar o mundo automobilístico, são os mesmos. Teve uma tentativa do governo boliviano através do seu lítio de ter uma indústria própria, aí deu o que deu, o próprio golpe da Bolívia está atrelado à questão do uso do lítio. Então, veja que esses nichos de mercado, esse avanço mercadológico para outras fontes, que não só o petróleo, elas são, para mim, são falácias mercadológicas, porque os atores são os mesmos há décadas, há anos, e a gente não vê maioria nenhuma do ponto de vista real das mudanças climáticas e ambientais que realmente devem não ser feitas. Então, esse é um ponto em discussão. E, para além disso, pensando na Europa, por exemplo, a alimentação do carro elétrico recarregar essa bateria de lítio à base de carvão. Então, é assim, que ironia. A Zen, entra nessa conversa. Eu já deixei você descansar aí uns 20 minutinhos, porque ele estava falando desde as 5 horas, agora ele vem com tudo. Obrigado, Fru, pelo convite. Rosângela, Márcio, um prazer estar aqui. A minha pergunta tem relação com uma entrevista que eu fiz recentemente aqui na Fórum mesmo, com o Fernando Siqueira, da Associação dos Engenheiros, da Petrobras, e aí a gente estava numa discussão e ele disse, olha, o petróleo dificilmente vai ser superado, como dizem, pelas fontes renováveis, pelo vento, pelas marés, porque o petróleo gera um calor que essas fontes são incapazes de gerar, por exemplo, no caso da siderurgia. então a gente pode sim ter múltiplas fontes, mas dificilmente nós não temos ainda hoje uma fonte que não seja, que seja contínua, que não seja intermitente, que gere a unidade, as unidades de calor necessárias, por exemplo, para fazer alguns tipos de peças, para siderurgia, a ideia de que o petróleo vai ser de repente desaparecer, na opinião dele, é uma falácia, porque a Frô falou no começo sobre os pneus das bicicletas e assim sucessivamente, sobre todos os subprodutos do petróleo. Eu queria começar perguntando a vocês o que vocês acham dessa opinião, dessa sustentação que o Fernando Siqueira fez recentemente dizendo mais ou menos na linha do que você disse, Márcio, que é meio falacioso esse argumento, de repente o petróleo vai acabar, ser extinto e não vai ser mais usado. Começa pela Rosângela, não é? Vamos lá, então. A questão, a gente olha, por exemplo, tem que, primeiro que o termo utilizado é transição energética, então não é da noite para o dia, né? A OPEP já sinalizou que a demanda até 2050 vai aumentar. E assim, o petróleo, essa parte da siderurgia, da engenharia, eu não conheço muito, mas eu tenho certeza que o Fernando Siqueira sabe muito bem o que ele está dizendo. E o petróleo como combustível é muito eficiente, né? Inclusive falam que o diesel é o mais eficiente, o combustível inclusive deles é o mais eficiente. E não bastasse a gente não conseguir substituir numa, num tempo razoável, e não sei se vamos conseguir, até porque a gente tem que ver esse balanço energético e o balanço ambiental, né? Porque romantiza muito as renováveis, né? É um romano, é perfeito, eu fui fazer uma pesquisa, e a Zema deve saber melhor sobre os impactos das eólicas socioambientais no modelo que eles estão sendo implantados, né? E aí é o modelo econômico capitalista, né? De exploração máxima, como o Zonta já abordou brilhantemente lá na Peseu e já deu uma palha para a gente aqui. Então, assim, e o petróleo ele não se limita ao combustível, né? combustível é o principal derivado, mas nós temos lubrificantes, nós temos vários produtos da petroquímica que são necessários e que não tem substitutos. Nós temos, por exemplo, na petroquímica temos os cosméticos, parte nos remédios, temos a borracha, o plástico, os brinquedos. Então, assim, o petróleo ele tem uma variedade de subprodutos gigantesco e ele como combustível ele é muito eficiente, ele é um descombustível mais eficiente. Provavelmente essa questão que o Fernando Siqueira eu não sou dessa área está levantando é uma questão crítica também da energia para a parte da siderurgia que quando vai fundir metais precisa realmente de calores muito elevados e aí ele conhece melhor a eficiência do petróleo em relação aos demais prováveis fontes. Então, assim, é impossível a gente ter uma discussão num grupo ambientalista aqui de Macaé eu participo de alguns porque o petróleo é o mal tá vai de bicicleta vai fazer pneu com o quê? E aí vai fazer o aro e toda a estrutura de bicicleta minerando o quê? Né, Zonta? Aí entra a mineração. Então, assim, toda a nossa ação no planeta ela é ela gera impacto o que nós temos que fazer é fazer esse balanço né porque é muito importante a gente existem interesses vão nos conduzindo e gerando modismos e quase que seitas né hoje energia renovável virou uma seita transição virou uma seita e a gente tem que colocar esse balanço né é o carro elétrico abastecido no carvão nós temos eletricidade para abastecer os nossos carros no Brasil quantas hidrelétricas vamos ter que fazer quanto ventilador perturbando fauna flora e comunidades nós vamos ter que construir o que que nós vamos ter que minerar para construir isso tudo inclusive as placas solares como é que nós vamos fazer a gestão desses resíduos né enfim o buraco é muito mais fundo né as pessoas estão muito na superfície romantizando algumas coisas e a discussão é muito mais profunda nós desconhecemos o tamanho do impacto das renováveis né que a gente já sabe de muita coisa que é o barulho que gera problemas de saúde nas pessoas que gera problema com os animais de abortos os animais domésticos né que reproduzem de postura tem trabalhos belíssimos tem inclusive documentários em vídeos sobre esses impactos no nosso nordeste onde tem 80% das eólicas e o regime de ventos a gente vai alterar será que causa algum problema será que afeta o microclima além disso tudo nós não temos essas respostas né então eu acho como Zonta coloca é muito conveniente demonizar algumas fontes né e romantizar as outras e isso é conduzido muito não quero descartar a questão técnica não quero descartar que nós precisamos tomar providência descarbonizar uma série de coisas mas a gente tem que ter muito cuidado e critério ao apostar todas as fichas aqui ou ali a gente tem que ir mais devagar e aprofundar muito mais nossos estudos antes do Zonta falar eu queria fazer dois comentários o Décio tem o Décio mais está dizendo o petróleo tem que ser reduzido como combustível de ser queimado e poluído a gente não fala da emissão de carbono por exemplo do agronegócio que é imenso e a gente não fala do consumo de água do agronegócio que também é imenso então assim esse debate ele precisa ser mais complexo né minha gente a gente precisa colocar aí todos os pingos esse texto que a Rosângela está falando Gui bota na tela porque vale muito a pena ela fez um mapeamento gente de documentários bota o texto dela na tela só para indicar e depois a gente joga o link no chat para as pessoas acessarem ela fez um texto fazendo uma síntese das reportagens de documentário que denuncia os impactos socioambientais em parques eólicos gente eu não sabia de muitas coisas que estão nesse texto né por exemplo as galinhas mexem até na forma delas colocarem ovos aborto em animais domésticos surdez depressão as pessoas ouvindo o barulho daqueles gigantescos ventiladores né aquele zumbido a mudança do regime dos ventos da rota das aves tem problemas assim tipo as onças da caatinga estão em internexição porque elas elas não têm onde beber água elas estão tendo que fazer trajetórias né trajetos muito mais longos enfim fora o impacto na população porque a maioria como é o caso da mineração que o Zonta vai explorar com a gente a maioria dessa população nesses contratos que daí tem uma questão da soberania tem uma questão da regulamentação da governabilidade da fiscalização então nos parques gente tem tem contratos que são feitos em quatro dias cadê o o estudo dos impactos socioambientais da região o litoral nordeste tá cheio de parque aí o o o já colocou na no chat o link leiam e vejam os documentários porque vocês vão ficar um pouquinho eu vou entender um pouquinho mas porque a gente não pode dizer que essa energia renovável que é eólica é uma energia limpa ela é tudo menos limpa porque o impacto que ela traz é muito muito grande pode tirar da tela Gui Marcia Marcia tá travado? parece que sim né? parece que sim então eu queria falar um pouquinho enquanto o Márcio é enquanto o Márcio volta eu acho que ele saiu caiu e volta eu queria Rosângela que você falasse um pouco dessa proposta da FUP é do fundo soberano porque eu acho que isso tem muito a ver e depois a gente vai pra Amazônia porque isso tem muito a ver com o seu argumento pode ser que a gente com pesquisa a Petrobras depois do golpe foi tão atacada que o seu centro de pesquisa quase que que acabou né? então o fundo soberano ele tá relacionado também com investimento em pesquisa na busca dessa energia né? dessas energias que talvez seja um conjunto delas pra fazer a transição queria que você falasse um pouquinho dessa proposta falou você me apertou sem me abraçar eu não aprofundei nela porque eu tava eu ando numa 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 correria imensa né? então eu não eu não ali com profundidade não consigo falar muito pra você mas quando você diz né? a gente precisa de desmonte por exemplo do nosso centro de pesquisa é impressionante né? o que o que foi feito com a Petrobras depois do golpe eu sempre falo o desmonte não foi apenas na venda de ativos eles atacaram conhecimento na empresa e o centro de pesquisa atacaram a nossa universidade Petrobras fizeram uma demissão né? fizeram um arrasamento do efetivo e atacaram o centro de pesquisa nós vivemos nós vamos ter muito trabalho pra reconstruir isso tudo mas rapidinho assim a grande proposta acho que o grande o grande grande chave dessa proposta da FUP é o que você colocou né? é esse fundo soberano pra que a gente possa investir nessa pesquisa e desenvolvimento e patrocinar né? a transição justa né? que a gente fala por que a transição justa né? porque ela primeiro ela tem que ter mais ela tem que visar a sustentabilidade dentro do possível né? e tem que compartilhar promover o desenvolvimento e compartilhar toda a riqueza que ela gerar porque o nosso modelo econômico não permite isso né? nem no petróleo não vai permitir em eólica em nenhum caso olha o Zonta voltou e não está permitindo nem com a energia elétrica porque o povo brasileiro já pagou tudo gente a gente já pagou toda a construção de hidrelétrica os fios transmissão etc mas a gente continua pagando uma conta muito cara né? a energia elétrica e a energia elétrica eu queria tanto que a gente tivesse conseguido o pessoal dos eletricitários porque eles são eles vão enriquecer muito esse debate né? ela não é apenas a energia elétrica né? não é a questão apenas da energia que por si só é estratégica é soberania é o flujo é o controle do fluxo das águas né? é o controle dos fluxos nós passamos para a iniciativa e na privatização a União tem 46% das ações mas tem 10% dos votos gente não dá né? tem e esse modelo de privatização que é uma das coisas que a gente precisa discutir profundamente aqui é um modelo que tá virou né? um modelo que o Zonta denuncia muito da financiarização virou algo para a privatização no país inteiro no sul a questão da água tá indo por aí também Zonta eu vou deixar se falar só vou ler o superchat da Andrea Bueno que tem a ver com o que a gente tá discutindo penso que todo estudioso não espera achar neste momento um combustível de impacto zero bota na tela Gui mais um combustível com resultado menos danoso de outra forma não é estudioso mas um alienado claro a gente o que a gente tá discutindo aqui é que não vai ter certamente um e quando a gente tá falando em energia a gente não tá falando só da capacidade de gerar calor e combustível a gente tá falando de muitas outras coisas tá pessoal a transição energética justa passa por esse diálogo aqui né não é o grande capital lucrar né com a nossa vida com o nosso trabalho com as condições precaríssimas dos trabalhadores a Petrobras por exemplo o nível de terceirização que teve na Petrobras é absurdo ampliou acidentes no campo da energia elétrica com as privatizações gente um dia desse eu vi um vídeo de um trabalhador sem EPI que foi queimado queimado trocando fio né eletrico foi um negócio horroroso e isso tá acontecendo sindicalistas vivem denunciando isso na mineração então o Zonta tem muito a nos dizer Zonta você estabilizou aí a sua rede? espero que tenha estabilizado mas eu acho que esse debate é central que é o debate que é o debate da soberania que eu acho que implica isso do que o Azenha disse né o que fazer com os derivados do petróleo né o que fazer com a matéria-prima transformar a matéria-prima no quê isso não é uma discussão do povo brasileiro eu acho que a Petrobras tem um avanço muito além da mineração que a mineração é totalmente de uma cabeça neoclonalizada Petrobras já tem um modo histórico inclusive pela mobilização dos trabalhadores e tudo mais que faz o debate mais avançado mas a gente pegar do ponto de vista da matéria-prima mineral não é o povo brasileiro muito menos governos brasileiros que discutem o que fazer com a matéria-prima mineral nós estamos condicionados a um sistema onde nós somos meros enviadores de matéria-prima mineral e aí tem um problema porque quando você ataca no caso da Petrobras o sistema científico conhecimento científico da empresa você está dizendo que ela não precisa produzir conhecimento científico para o mundo você só quer a matéria-prima que ela pode produzir então você não está exportando só o petróleo você não está exportando só os minerais você está exportando um centro tecnológico que poderia ser desenvolvido no Brasil você está exportando uma formação intelectual que poderia estar sendo desenvolvida pelas universidades brasileiras em conjunto com as mineradoras você está exportando os empregos inclusive os melhores empregos porque o que fica aqui é o mundo mais precariado do trabalho mineral então todo o sistema tecnológico vamos dizer mais moderno do mundo que é produzido através da matriz mineral ela não está no Brasil ela está fora do Brasil e depois nós vamos receber os produtos disso e os produtos é outro termo que nós temos que tomar muito cuidado porque tudo que é produzido a partir da mineração nós temos que fazer um balanço tem funcionalidade social que é produzida a partir da mineração qual a função social da gama de coisas que é produzida no mundo mineral assim também da gama de coisas que é produzida pelo petróleo porque senão nós estamos fazendo mercadoria pela mercadoria para assegurar um ritmo insustentável mais altamente lucrativo para o capitalismo que para a sociedade inclusive considerados como superfluos de curta duração que não muda nada estruturalmente do ponto de vista intelectual do ponto de vista da educação do ponto de vista da cultura é uma gama de produtos pelo menos pela relação de consumo e do feitismo do consumo nada para além disso e isso tem uma matriz uma matriz que vem da natureza tanto do petróleo quanto dos bens minerais então o debate que nós teríamos que ter com a sociedade brasileira sobre os seus bens e seus recursos naturais era o que fazer com eles e isso no mundo mineral até agora não nos foi possível fazer nós temos os movimentos sociais pautando nós temos uma série de reivindicações mas esses dias até conversando com um amigo do Pará ele disse olha se você quiser pegar então quem comanda a Vale hoje a Vale hoje quem comanda é o Estado Chinês você pode dizer que a Vale é uma estatal pública da China até brinquei então a Vale é comunista ele falou é então veja não somos nós que estamos organizando o ritmo de extração mineral da Vale olha Vale agora em Carajás você vai explorar só o S11D a Serra Norte a gente vai dar um tempo olha a abertura da nova serra encarando os Carajás agora nós não tratamos disso porque vem a demanda totalmente externalizada e do ponto de vista da financialização que você toca é extremamente importante por quê no mundo mineral você Zonta você travou de novo mas a internet dele está ruim para caramba a gente retoma com Zonta com essa questão da financialização da mineração caiu voltou vamos ver é caiu Luiz entra na conversa Rosângela eu queria uma pergunta muito objetiva você sabe se eu você mencionou parques eólicos eu viajei muito pela região dos parques eólicos e nessa região população muito pobre que ganha um dinheirinho ali para alugar o terreno etc e tal mas você sabe se a legislação brasileira é diferente de outros países em relação a distância da população das torres ou não ou é essa legislação porque aqui no Brasil pareceu eu fui para as Ilhas Canárias me lembro que nas Ilhas Canárias onde a exploração do vento é muito grande não havia população humana perto dos 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 cataventos aqui no Brasil não no Nordeste em todos os lugares que eu fui era muito próximo as casas eram muito próximas das torres você tem ideia se existe diferença nessa regulamentação? A ZEN eu não pesquisei mas um dos documentários tem dois documentários fantásticos o link está lá nesse post que eu coloquei um chama Vento do Agrest que foi dirigido pelo pessoal da Pastoral da Terra e o outro se chama ai bom é um a gente olha lá depois a gente vê e não vê esses documentários eu assisti assisti praticamente todos e eles citam que por exemplo em países da Europa um dos personagens um dos que são mais críticos ali eles citam que tem país na Europa que você não pode colocar a menos de um quilômetro a outros países dois, três nós não temos regulação ainda aqui no Brasil né então tem tem ventilador né a gente fala ventilador porque eu fico irritado com esse negócio que está sem metros de uma casa inclusive teve um que a pá caiu na casa né o rapaz teve que a família teve que abandonar porque estava muito próximo então o que esse rapaz principalmente esse o diretor desse evento do Agrest coloca que é o problema não é a energia renovável em si é a energia eólica em si né aí não é que eu sou contra o problema é a forma de implantação desses parques né e aí a gente cai no que o Zonta sempre está levantando é o modelo econômico é o capitalismo é essa selvageria que a gente conhece mas com certeza lá fora está muito mais bem regulado do que aqui Márcio eu vou você quer comentar venha pode comentar eu ia acrescentar uma pergunta ao Márcio para ele já ir nessa toada toda que é a seguinte o Márcio falou um assunto que me interessa muito que é a Serra do Navio como você sabe Márcio lá houve a exploração do manganês o esforço de guerra americano também né dizem que foi o manganês da Serra do Navio que ganhou a segunda guerra mundial né porque era uma empresa brasileira mas na verdade ela não tinha capital a empresa que ganhou a concessão então foi aquela battling steel dos Estados Unidos que na verdade foi foi para ela esse manganês transformado em aço e a segunda guerra e é curioso porque lá é muito pobre a região aí você vai para Serra Leoa o lugar que a Rainha Elizabeth visitou em Serra Leoa as minas de diamante de onde os britânicos tiraram bilhões eu fui lá aí não tinha ligação de esgoto a 100 metros a 200 metros da mina de onde saíram bilhões não tinha ligação de esgoto em Serra Leoa e aí você tocou num outro ponto que é em Carajás não é o Brasil que dita o ritmo de produção então a pergunta objetiva o modelo da Serra do Navio é o mesmo de Carajás aí você já completa aí nessa você estava falando da financiarização daí você continua Zonta isso então esse processo de financiarização é o que vai definir quantos acionistas os acionistas a maioria inclusive são bancos financeiros é quanto eles vão ganhar e quanto a empresa então teria que tirar por mês ou abrir novas minas porque aí está relacionado ao ganho direto das acionistas então não está relacionado diretamente ao que a sociedade precisa ser produzido a partir dos produtos a serem utilizados para a sociedade então é o modelo acionista financiarizado que determina isso essa relação mineração pobreza ela é muito estreita ela é muito estreita e a a experiência da Serra do Navio ela é uma experiência que ainda paira na região amazônica que era a primeira experiência de mineração industrial como a Zenha já deu todo o histórico e depois nós vamos ter tanto a intervenção asiática a partir do Japão para a disputa inclusive com os Estados Unidos para a abertura da Serra de Carajás fica muito a história dos Estados Unidos como um mediador possível mas os japoneses tem muita muito dedo do Japão ali sobretudo na região amazônica a barcarena o polo de alumínio tem uma ingerência asiática também na região para isso e esses modelos então vão se perpetuando como pedagogias e aí vira problema porque todas essas pedagogias elas ganharam uma roubante e se a gente for pegar do processo dos governos progressistas que nós tivemos na América Latina nos anos 50 aos anos 70 todos eles estatizaram as redes inclusive agora vamos completar 50 anos mas que difícil essa rede e uma das 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 expressões sobre a Lende foi cai de novo não deu uma uma travadinha mas continua tá então veja bem pegando aqui então os contextos quando a partir dos anos 90 o neoliberalismo e o Banco Mundial formaliza uma nova o que eles chamam de um novo mundo mineral e os documentos que vão ser distribuídos para todos os países da América Latina e o Peru vai ser um dos laboratórios assim como o Chile aí vai entrar novas palavras liberais a sustentabilidade a autossustentabilidade a nova mineração mas toda ela resguardada lá no modelo histórico se a gente for pegar então no caso da Amazônia resguardada lá na Serra do Navio e a Vale então se você pegar o modelo da Serra do Navio como foi implementado como você segregou o mundo do trabalho o trabalhador X morava aqui o outro morava ali o outro morava aqui já que conseguiu para segregar a possibilidade de organização trabalhista e tudo mais vai ser implantado em Carajás o Carajás também tem o seu núcleo urbano onde criou-se uma elite dos trabalhadores da mineração de Carajás que não são paraenses são do Rio de Janeiro são de Minas Gerais são de São Paulo são do Alto Estado da Vale o restante foi terceirizado parterizado interizado vive nas favelas de Paraltebas e Carajás hoje então esse modelo já nasce lá na Serra do Navio na Amapá tanto o modelo predatório mineral quanto a fragmentação da classe do mundo mineral isso é muito importante o indivíduo não tem pertencimento de classe porque cada um veste o uniforme de uma cor cada um tem um salário de um jeito cada um tem um benefício de outro e mora em espaços geográficos diferentes que o desmude então esse modelo é o mesmo agora se você como você roda o Brasil roda o mundo você pode ver que isso não é uma exclusividade nossa você vai ter isso na África do Sul você vai ter isso em Gana você vai ter isso reproduzido em vários lugares no mundo mineral no Congo Moçambique Moçambique exatamente então veja esses modelos foram reproduzidos o que que a gente diz quando privatizou a Vale quando você privatiza a Vale você privatiza o sistema mineral brasileiro porque a Vale era uma estatal ela tem relações estatais até hoje embora não tenha nenhum vínculo com o Estado mas a modus operandi da Vale todinho era o modus operandi é o modus operandi do sistema brasileiro mineral então quando você privatiza a Vale você privatiza o sistema brasileiro mineral nas suas várias nuances e perspectivas e essa relação então mineração pobreza é extremamente casada e se você for pegar vocês sabem por onde andarem e tudo mais porque essa falácia da inovação da sustentabilidade das riquezas e tudo mais ela ganhou uma proporção inclusive que hoje em certas comunidades ou em muitas comunidades sobre que depois de Mariana e Brumadinho ela já não cola tanto tanto é que não cola tanto que as próprias mineradoras encomendaram na Universidade de Harvey um estudo chamado da nova mineração esse estudo é público tá em inglês dá praxe nas redes sociais e tudo mais e os estudiosos de Harvey vão dizer o seguinte vocês precisam copitar os territórios e como é que vocês copitam os territórios através das igrejas dos padres dos pastores das feiras porque eles estão ali inclusive eles estão manejando diretamente a pobreza então eles só eles podem convencer o povo que a sua pobreza é uma dádiva de Deus e não é pelo sistema econômico brasileiro isso está no documento deles parece uma loucura mas eles pegaram várias cidades entre países africanos e países na América Latina diga o nome do documento você pode dar o nome do documento para os nossos fronautas poderem ler quem quiser eu vou procurar aqui eu escrevo porque eu de cabeça agora não tenho o nome do documento escreve no chat privado que o Guilherme foi no chat público tá mas enfim aí existe essa série de estudos que existe um modelo mineral que é um modelo mineral mundial né guarda as suas nuances geográficas culturais tudo mais mas o poder de persuasão de domínio cultural sobre as comunidades é imenso o comentário do Décio é um comentário que passa um pouco por aí ele diz assim as comunidades próximas às gerações eólicas preferem que incômodo ruído ou falta de energia elétrica eu vou deixar a Rosângela responder porque a Rosângela inclusive escreveu a respeito disso responde o Décio por favor Então Décio as comunidades que vivem nos parques eólicos não são abastecidas por esses parques e inclusive muitas vezes o abastecimento dessas comunidades é prejudicado porque a geração eólica ela é intermitente e muitas vezes ela gera um pico um excedente tão grande que ela dá um blackout na alimentação que vem da hidrelétrica né do sistema integrado inclusive me parece não sei se está concluída que o grande apagão também tem relação com a má gestão do sistema integrado em função dessas dessa característica da geração intermitente dos parques eólicos então essa população também sofre mais esta consequência é mais uma Rosângela Oi rápido adendo eu fui numa casa sem luz e embaixo tudo é isso e essa realidade é a realidade que a gente vê na mineração o Márcio falando parece que a gente está lendo germinal né está vendo as minas de carvão lá do princípio da revolução industrial da Inglaterra do século XVIII o modelo é o mesmo ele não muda eu e a Zen a gente fez uma série jornalística sobre a África e o Congo o Cotano Congo e para mim assim eu acho que isso é simbólico demais o que o que vai ser usado em praticamente toda a tecnologia hoje que a gente está usando agora na bateria do celular no console do videogame aqui no computador você chega no Congo a descrição né de olhar parece que a gente está vendo o dourado dos carajós lá da década de 70 sabe aqueles formigueiros humanos é igualzinho você lembra a nossa equipe estava em Goma onde aliás hoje houve um massacre incrível não sei se vocês souberam dessa notícia o exército congolês praticou um massacre de centenas de manifestantes em Goma a nossa equipe né Frô com a Aline Midley que essa jornalista que agora até apresenta o Jornal Nacional era repórter que a gente trabalhava conosco em Goma no leste do Congo e ela eles estavam fazendo a reportagem eles estavam vendo a guerra das milícias pelo Coutan aí eles foram investigar eles viram os barris eles viram uma série de barris brancos acho que você se lembra disso né Frô e aí eles foram perguntar pra onde vai esse barril aí os caras falaram vai tudo pra Bélgica então os países limítrofes do Congo Ruanda e os países ocidentais a própria Bélgica que enriqueceu em função do Congo eles investem em milícias que brigam entre si e aí fica mais barato pra eles catar o mineral o Coutan então lá no meio da guerra a nossa equipe viu aquele monte de barril morte estupro e o que que ficou é o que ficava pra população né Frô e os barris todos pra Bruxelas o Márcio fala muito disso quando ele ele discute a questão da mineração no Brasil pra além da financiarização o Márcio diz assim mineração é luta de classe porque é existe essa militarização ela existe também aqui as comunidades são muito controladas Márcio eu queria que você falasse um pouco é dessa dessa realidade né do entorno dessas comunidades que estão nessas áreas e das relações de trabalho Márcio que eu acho que é quase a gente fala muito de trabalhos análogos à escravidão e a mineração acho que ela se aproxima muito disso duas questões que eu gostaria de colocar a partir dessas reflexões que vocês fizeram acho que a primeira nós não podemos pensar ou entender que uma empresa mineradora é uma empresa que tem um sistema logístico uma cava e exporta a mineração ela é um ente que tem um sofisticado sistema de investigação e espionagem um sofisticado esquema de militarização junto ao Estado junto às suas milícias privadas e ela tem um forte aparato cultural para determinar pensamentos na sociedade então ela não é uma empresa somente que minera se você pegar a história da Anglo-América como ela participou do Apartheid na África do Sul como ela foi determinante inclusive para aquele momento que interessava muito para ela tanto a expriação de salveadores quanto os minerais então elas estão em vários aspectos da história mundial muito para além da sua atividade mineral mas poderio de domínio sobretudo pelo sistema cultural militarizado a Vale não é diferente a Vale tem um setor que eles chamam de segurança empresarial que na verdade é um setor de espionagem inclusive há 10 anos atrás em 2013 foi foi mostrado pelo ex-funcionador da Vale que chamava André inclusive isso aí tem umas férias na internet que a Vale mandou esse funcionário embora e só ele trabalhava no sistema de inteligência da Vale e mostrou um relatório de qual era os movimentos sociais que eles acompanhavam quem era os militantes e tudo mais então por si só já é uma atividade que tem um elemento da luta de classes ela tem uma as nuances que nós enfrentamos nos variados inimigos de classe que a gente tem no dia a dia então essa é uma questão o último trabalho mineral como eu já dei uma introdução ele está terceirizado quarteirizado quinterizado se você foi em Conceição do Mato Dente de Minas Gerais no caso da Angola América você tem trabalhadores 10 anos sem férias por quê? porque são contratos de um ano na empresa termina o contrato na empresa ele é mandado embora aí ele fica duas semanas desempregado e vai para outra empresa terceirizada lá e se um novo contrato como se ele começasse do zero ele passa mais um ano nessa empresa ele é mandado embora depois de uma semana ele vai para outra empresa ele vicia um outro contrato então nós entrevistamos os trabalhadores lá também para o especial do Brasil de Fafo que nós fizemos em 2016 2015 que chamava mineração suor de ferro que era relato aos trabalhadores que estavam 10 anos nessa situação sem férias sem dinheiro trabalhista nenhum então esse é um outro trabalho ou seja se a gente quiser fazer a tradução disso nós estamos dizendo o seguinte o que há de mais moderno no mundo hoje ao ser utilizado esse computador esse software esse celular é com a mão de obra mais precarizada do mundo que é do mundo mineral é a atividade que mais mata e mutila trabalhadores segundo os próprios dados governamentais e é a atividade que mais enlouquece porque o ritmo de extração mineral está ensangrecido né há pesquisas que ele está 8, 10 vezes mais rápido do que era 5, 6, 7, 8 anos atrás então é uma loucura você está falando que uma menina funciona 24 horas 325 dias por ano né em alguns lugares como Carajás com turnos bem precários porque Carajás hoje deveria ter 3 ou 4 turnos tem só 2 então lá o juiz da vara federal do trabalho doutor Jonathan Andrade em meados de 2010 2011 disse todo o distúrbio social causado em Paralpebas é pela Vale porque o funcionário tem um turno mas ele tem uma hora em time para chegar até a mina que impossibilita horas de sono realizáveis para a saúde e para a mente e o tanto que ele trabalha ele tem pouquíssimas folhas então o convívio dele com a sociedade é restrito e quando ele convive com a sociedade é de maneira violenta porque ele ou está alcoolizado né então ou ele está drogatizado e ele só consegue emitir violência para a sociedade até porque o trabalho dele é extremamente brutalizado na empresa então é um mundo brutalizado que vai ter as consequências mais variadas de violência programada pela Vale no mundo que o trabalho na sua principal mina de ferro do mundo em Carajás se você pegar então dados da Polícia Civil de Paralpebas 90% dos casos de violência contra as mulheres e crianças são de funcionários da mineração então veja que mundo que nós estamos implementando se quiserem mais dados vejam as principais cidades que o maior consumo alcoólico o maior consumo familiar não é a cesta básica arroz, feijão, farinha, trigo mas sim o índio alcoólico então as famílias da componente familiar né daquele que vive no Carnaval ele consome muito mais álcool do que a cesta básica para manter ele revigorado para o trabalho diário então são essas nuances do mundo do trabalho mineral que extrapola para a sociedade porque as pessoas não vivem numa bolha então a sociedade passa a conviver com essa brutalidade e com essa violência no mundo mineral e uma outra questão que eu chamaria atenção que essa matéria-prima mineral e aí utilizando uma uma um conceito do professor Ricardo Antunes que ele chama de uma nova morfologia do trabalho com os aplicativos trabalho intermitente de uberização ela só é possível com a utilização desses minerais que são os terras raras que é o lítio que é o cobre que são aqueles minerais que dá para construir essas ferramentas de trabalho altamente espoliativa e altamente explorativa então você não faz isso sem esse mundo mineral então veja a complexidade que é o mundo mineral então às vezes a gente fala para participar do movimento precisa morar numa comunidade para se sentir um atingido pela mineração não a sociedade brasileira está sendo lesada pelo modelo mineral brasileiro todos nós deveríamos ser lesados pelo modelo mineral brasileiro estando numa zona de mineração ou não então a complexidade mineral do mundo trabalho ao mundo cultural as relações sociais ela é extremamente destrutiva e nessa fase o capitalismo ainda pior porque o ritmo de extração mineral ele só aumenta ele não tem regulação de maneira alguma então a gente vive uma tragédia social pelo mundo mineral depois do da votação lá em 2016 2017 do código minerador mineratório enfim o Bolsonaro veio o golpe Temer e Bolsonaro ampliaram a facilidade disso né e aí a gente vê por exemplo ampliação dos garimpos em terra indígena e a coisa só piorou só piorou né disso que você está levantando quando voltar a isso e olhar e falar meu Deus céu a coisa está ainda mais dramática aí eu quero eu vou deixar o Luiz falar mas eu queria ir para o Amazonas e a gente está chegando já na nossa última meia hora do programa eu quero terminar para a gente falar de soberania então eu quero começar com isso Rosângela em que pé está o a exploração do porque assim vamos lá pensar na margem equatorial do Amazonas o que eu quero é tentar entender a gente já conversou sobre isso aqui Rosângela mas eu queria ir além né porque o Ibama enfim Marina Silva ambientalistas os corais Amazonas toda essa discussão que a gente está vendo florescer você tem um argumento né que você diz que este postar mais de 500 quilômetros dessa região importante dos corais e da costa tal mas eu queria colocar uma outra questão eu quero que você retome isso mas eu quero colocar a questão que eu acho mais relevante que o Márcio também traz na fala dele como é a gente voltou para um governo democrático a gente precisa que a população que vai ser impactada porque sempre há impacto a gente sabe que sempre há impacto essa população participe das decisões então como é que está este debate né das populações que estão onde a Petrobras possivelmente vai fazer prospecção né porque talvez tenha mesmo grande quantidade de pré-sal ali como é que está o diálogo com a população então margem quatorial nós estamos com esse assunto só voltando só para aproveitar a carona dos ontas ontas eu fui na eu tenho idade suficiente para ter ido lá na no ato derradeiro da contra-privatização da Vale lá na Cinelândia e tive o o prazer de ouvir o Brizola nesse ato coisa maravilhosa Minas Gerais está em agonia com a mineração Minas Gerais está em agonia eu conheço no mínimo três grandes movimentos para barrar a mineração por questões principalmente ambientais não somente mas principalmente de áreas tem a a Paliotoca na Serra na Serra acho que é Gandarela a gente tem tem problemas e está bem dito por exemplo tem um maciço que ele é oco só deixaram o contorno e agora querem avançar sobre uma área de proteção e trocar a área de proteção por um campo que ali não tem apenas a questão ambiental tem questão arqueológica histórica enfim Minas está em agonia nós precisamos apoiar esses movimentos em Minas porque está muito crítico tem a questão da Serra da Moeda que agora parece que me deram uma liminar para barrar ali a mineração também enfim indo para a margem equatorial aí eu tenho até um colega geólogo mas não pode demonizar a mineração quem demoniza a mineração são as empresas de mineração sorry o que a população tem feito é uma reação né ao que está acontecendo porque a gente sabe que é necessário agora pode ser de várias formas né realizar de várias formas e mais aquela questão da gente repensar nosso padrão de consumo margem equatorial eu por muitas vezes por vários debates internos eu levantei a necessidade de a Petrobras abrir essa essa divulgação trazer para a população como um todo os dados que envolvem essa pesquisa na nesse poço na bacia da Foz Amazonas e esse nome foi muito infeliz né porque aí as pessoas acham que a Na Foz não é é o nome da bacia sedimentar e e não tive muito sucesso então por isso até fiz aquele post né porque fica é hoje nesse governo progressista né que a gente conseguiu derrubar o fascismo mas é um governo de frente ampla a gente sabe disso hoje hoje tudo que dá para a mídia utilizar para tentar fazer uma cisão interna e demonstrar que o governo está desunido que o governo está em contradição é feito né e a esse licenciamento para esse poço na bacia da Foz Amazonas foi um dos temas mais utilizados para fazer esse desvio de foco então é os debates com as comunidades afetadas eles são muito levados também em função das próprias audiências públicas né e o processo de licenciamento ele cobra ele exige que sejam feitos esses debates com as populações mais afetadas mas eu ainda acredito que é preciso ampliar o debate para a sociedade como um todo porque a desinformação ainda é muito grande né eu sou contribuinte do Greenpeace há muitos anos até tenho pensado nisso se continua ou não eu recebi um e-mail falando que vencemos não vão mais furar nos corais da Amazônia para mim vieram dizer mas que coral nós não vamos mesmo não vamos furar nos corais da Amazônia ou não ficamos querendo furar é lá 500 metros da Foz Amazonas e 175 quilômetros é 500 quilômetros e 185 quilômetros da costa do Amapá então assim nós estamos num impasse técnico hoje né o que o Ibama mais criticou em tudo que a Petrobras propôs foram feitas novas modelagens para ver para onde iria mancha de óleo caso houvesse um vazamento e todas as modelagens 90% delas dizem que vai para mar aberto talvez até para o mar da goiana e os aí o Ibama recomenda lá na negativa dele que faça se faça ações com a diplomacia internacional já está feito está pronto né uma questão o que foi o principal embate ali a questão da análise ambiental de área sedimentar que é produto de uma portaria interministerial de 2012 que ela prevê essa análise feita não pela empresa que está essa análise tese teoricamente deveria ser feita pelos dois ministérios né principalmente do meio ambiente para fazer uma análise total regional para ver se toda aquela área está apta ou não apta para para exploração de petróleo né porque ali passeio sedimentar a gente procura mais petróleo e não foi feito né depois chegou essa 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 esse bloco onde está esse poço ele foi citado pela PP em 2013 um ano depois dessa portaria interministerial não se fez a análise depois veio o golpe aí se desmontou total os órgãos né o IBAMA e todos os órgãos os grupos interministeriais que inclusive que tinham participação de entidades civis né isso tudo foi desmantelado pelo governo Bolsonaro e a Lava Jato né Rosângela e a Lava Jato ela desmontou o país né ela ela penalizou a engenharia as empresas né hoje a gente já vê jornalistas da mídia tradicional falando isso quando nós dizíamos éramos né tendenciosos enfim a Lava Jato destruiu o Brasil destruiu 4 milhões e meio de empregos destruiu várias empresas que estão tentando se recuperar né porque a gente também estava exportando engenharia né a gente exportava a gente concorria com a empresa americana né isso incomodou muito enfim e aí agora chega numa parte né a gente teve a AGU deu um parecer de que realmente essa análise não é necessária para a perfuração deste poço então foi introduzido aí uma questão jurídica e a gente assim e a questão técnica até onde eu sei o principal problema era que nas propostas da Petrobras de mitigação de um eventual vazamento que seria muito difícil né é um poço gente nós estamos só tentando furar um poço para verificar se tem um potencial petrolífero ali né se houver nós vamos ter que furar mais aí o licenciamento aí a discussão é muito mais ampla mas enfim e aí o Ibama criticou porque a gente tinha apenas uma base para resgate da fauna caso houvesse derrame e a fauna fica né atingida pelo óleo então para resgatar e tratar essa fauna a gente tinha uma base em Belém muito bem então colocamos mais uma base lá no Oiapoque né e a outra questão a principal questão era essa era porque levaria muito tempo para uma embarcação e chegar lá 500 km né de Belém até onde está o poço são 500 km de distância então levaria muito tempo para chegar lá o resgate então o Petrobras propôs uma base no Oiapoque nós temos seis barcos que vão ficar à disposição para qualquer eventualidade ali na bacia de campos nós temos não me lembro quantas plataformas mais de 20 nós temos sete barcos na bacia de Santos produzimos bombando nós temos seis nós oferecemos seis para um poço não é para um complexo de produção enfim então assim a discussão ela está nessa questão técnica principalmente da é dessa análise ambiental de área sedimentar a AS que fica essa discussão tem que ter tem que não ter ela em tese deveria ser realizada pelos ministérios para liberar ou não uma licitação de blocos para fazer os leilões né mas enfim isso não foi executado a tempo depois foi desmontado toda a parte do Ibama e a gente está aguardando já houveram algumas reuniões houve o recurso da Petrobras e a gente está aguardando desfecho porque é fundamental para a decisão como eu coloquei da outra vez né a perfuração nessa é o poço 59 Foz Amazonas né o nome do poço é esse mas é o Amapá a gente chama também de Amapá Submarino é a costa do Amapá é a decisão estratégica já foi dada é preciso nós precisamos repor a produção do pré-sal aqui no sudeste principalmente em Bacia de Santos mas um pouco na Bacia de Campos ela deve começar a entrar em declínio em 2030 né porque toda a produção como não é renovável né o petróleo ele vai se formar milhões de anos então nós não vamos ver a próxima formação onde quer que ela se dê então como não é renovável começa a declarar não tem jeito começa a cair a produção e isso vai iniciar a princípio em 2030 a menos que se faça alguma descoberta inesperada mas a gente avalia né com o pé no chão é que é isso e nós precisamos repor essas reservas né e a gente não começa e isso é assim a partir do descobrimento de um um poço constata que tem nós temos que furar mapear a partir daí são 10 12 anos até desenvolver né a indústria do petróleo ela é de muito longo prazo e nada está em prateleira um navio um equipamento tudo tem então a gente leva de 10 a 12 anos entre constatar que tem um que tem recurso ali que tem um reservatório e começar a produzir isso então é importantíssimo que a gente faça essa reposição né até porque ainda que a gente não precisasse de combustível precisamos da petroquímica então essa decisão estratégica política estratégica ela já foi tomada nós precisamos agora encontrar formas de fazer isso com proteção ao meio ambiente e essa é a discussão que está com o IBAMA né e vamos aguardar aí como é que se desenrola esse debate técnico entre a licença entre o órgão ambiental e a empresa acredito que todo o caminho para um desfecho favorável para a gente poder pelo menos saber se tem petróleo né porque se não tiver furar e não tiver acabou né assim ali eu queria chamar a atenção da Andréia Andréia a Rosângela não comparou a fauna da Amazônia com Campos ou Santos por favor minha gente o que ela disse é que para fazer a perfuração de um poço para fazer prospecção para saber se tem ou não existe mais barcos para se tiver qualquer acidente para poder prestar socorro aos animais etc do que existe em todo o complexo de exploração da bacia de campos de produção de produção pelo amor de Deus também entendam o que as pessoas estão falando essa discussão eu gosto de fazer esse debate mas a gente tem que se desarmar porque assim gente olha o que a Rosângela disse em 2030 as nossas reservas de pré-sal vão estar mais baixas e nós precisamos ir atrás a gente tem que ir atrás de uma transição energética justa mas se não tem petróleo como é que a gente faz? como é que faz? não é assim da noite para o dia Azenha eu queria te colocar na roda que você está muito quietinho e eu tenho dois pontos antes da gente acabar esse programa eu quero que a gente fale de soberania e do sistema modal deste país porque a gente fala tanto em carro elétrico em emissão de carbono etc mas a gente não discute transporte público a gente não discute acesso do trabalhador e mobilidade desse trabalhador então assim o que a gente vai o que a gente precisa também mudar que não depende só do combustível mas depende de política pública mas eu quero pôr a Zenha na conversa fica isso depois para vocês comentarem tá queria só lembrar né o Márcio falou da participação dos japoneses e a hidrelétrica de Tukuruí foi foi construída boa parte dela para para produção de alumínio o Fijiak Ue que era o ministro das minas e energia da ditadura militar o Fijiak trouxe os japoneses e aí ninguém foi consultado eles fizeram Tukuruí aquela enormidade não consultaram os ribeirinhos não consultaram ninguém e a energia não era para casa de ninguém era para essencialmente para produzir o alumínio que os japoneses já não queriam produzir em seu país de origem então pegava a bauxita brasileira fazia o alumínio ali como a a metalurgia essa metalurgia eletrointensiva Tukuruí foi quase toda feita para obedecer para satisfazer os interesses externos e a gente sempre fala que os militares brasileiros são nacionalistas mas assim como o Golbeirin não era e o Bolsonaro não é nacionalista esses não eram no período em que o XGA que o E era o nosso ministro das minas e energia mas eu queria concordar muito com o Márcio aqui entendeu eu queria entrar na barca do Márcio não sei se vai afundar nossa barca Márcio mas eu acho que nós estamos na barca certa eu acho que assim para a Petrobras furar a poço na Amazônia e continuar gerando lucro especialmente para investidores estrangeiros é melhor não furar entende? é melhor não furar para que você vai furar a poço da Amazônia correndo um risco se ela se é questionável inclusive que a Petrobras tenha acabado com a PPI isso é uma discussão para a gente fazer o Fernando Siqueira da EPEC diz que não acabou o PPI ele diz isso é falácia é mentira ou a Petrobras rende para o povo brasileiro diz a que veio rendendo fundo soberano para a educação brasileira se for para fazer uma exploração predatória colocando algum tipo de risco na Amazônia para beneficiar 50% do capital eu acho sensacional que fure o petróleo da Amazônia mas que isso dê resultado para o povo brasileiro para o povo lá do Amapá que está morrendo de fome lá na na região ribeirinha do Amapá as pessoas morrem de fome as meninas ali no Rio que eu fiz essa reportagem as meninas os barcos que fazem o povo bate palma nossa nós temos o modal o modal das barcaças as barcaças passam ali e as meninas sobem por 20 reais para se prostituir no Amapá então se não tiver retorno real e aí é o que me leva a fazer uma pergunta para vocês gente a a reforma tributária do Fernando Haddad do nosso governo progressista não mexeu na mineração e não mexeu no agronegócio o que vocês acham disso na taxação de ambos vou começar com o Márcio depois a Rosângela já está com essa carinha ela vai te responder assim é sobre o PPI vai Márcio essa questão da taxação mineral ela é extremamente importante extremamente importante primeiro porque as mineradoras pagam muito pouco nós somos um país junto com os países africanos que menos recebe da mineração Zonta está travando Zonta está travando tenta tenta entrar de novo vou passar para a Rosângela os impostos cortou tudo que você falou Rosângela já comece a responder a venha é falar que acabou o PPI isso eu não vou te dar uma posição fixa porque o que eu vejo lá dentro não está em mais referência ao PPI não digo que sim não digo que não é e da mesma forma que a IPET eu até divulguei esse post na verdade quem colocou foi Felipe Coutinho eu acho ou foi o próprio Siqueira eu até redivulguei porque existe um debate a Abicom diz que a gente está baixo a IPET diz que a gente está inclusive acima eu tenho que fazer essa pergunta lá dentro porque o que se mostra para mim não me deixa concluir porque parou de ser referência internamente então eu não vou te dizer que não não vou te dizer que sim não tem essa resposta o que é referência hoje Rosângela olha é uma fórmula tão grande e está muito referenciada ao Brent o que nos é mostrado que não necessariamente não esteja parecido com o PPI eu vou ter que pedir essa exposição porque esse debate ele está interessante a Abicom vai lá e diz não a Petrobras está vendendo muito barato está muito abaixo está isso está aquilo e a IPET diz não não está aí ela demonstra através de preços da replan diga Felipe Coutinho desculpe Felipe Coutinho isso que é o vice-presidente grande figura então assim eu não consigo te responder mas se tiver se tiver como ele diz eu também sou contra tá eu não mudei a minha opinião e aí a questão da exploração na bacia da fosa de toda a margem equatorial né ela é importante sim e eu concordo com vocês não é para dar os dividendos a 63% de acionistas estrangeiros não de acionistas privados sendo que desses acionistas privados eu acabei de fazer o levantamento como fazer uma apresentação amanhã 47% são estrangeiros a Petrobras pagou em 2022 60% do seu valor de mercado em dividendos eu nunca vi isso no planeta a gente reduziu agora reduziu reduziu tudo que precisava não não reduziu tudo que precisava reduziu precisa reduzir mais muito mais e acho que sim a gente precisa é ir para novas fronteiras que seja ali a margem equatorial e aí é a gente já produz na selva amazônica e isso é vitrine ambiental para o planeta a gente a gente faz ali o que ninguém faz no mundo com todo cuidado ambiental inclusive eu estou para visitar essa área que eu nunca fui lá eu trabalhei no Pará perto de Altamira mas aí na prospecção geofísica então assim eu concordo 100% com você a Petrobras precisa ir lá eu vou chegar no ponto que você concorda comigo acredito que a Petrobras precisa perfurar precisa constatar se for uma província petrolífera aí eu coloco inclusive no post que eu escrevi precisa fazer um marco regulatório para aquilo ali e a Petrobras tem que ser operadora tem que reverter para o Brasil não para o acionista privado eu estou numa campanha ali a gente já já aprovou no CA recompra de ações para tirar um pouco da pulverização né mas a minha campanha é que a União recompre muito das ações porque nós temos a União tem 50,26% só é muito pouco o controle está por um 3 o conselho é 6 a 4 eu sou o décimo primeiro ali então assim concordo 100% se tiver que fazer tem que fazer um novo marco como foi feito o petróleo a partilha operação única da Petrobras controle do país para beneficiar o país se não não vale a pena sim tá estou contigo no ar José a minha a minha grande questão é que quando se trata da Petrobras e especialmente da Petrobras em governos petistas é há toda uma movimentação midiática dizendo que ela vai dar prejuízo que gente nós estamos falando de perfurar um poço se este cuidado fosse com a mineração a gente não teria o que a gente tem em Minas Carajás quer dizer mesmo nos parques eólicos cadê este cuidado com o meio ambiente com a saúde dos trabalhadores com a população com o diabo a 4 essa pra mim é a grande questão e aí Zonta você caiu você estava explicando eu já vou passar pra você e já quero que a gente discuta esses dois pontos gente a questão da soberania porque eu acho que é o que a Zinha acabou de dizer tem que voltar pro povo brasileiro a gente paga uma conta muito alta de produzir de extrair ferro e exportar pra depois importar aço para que inferno é este não dá a conta fica toda aqui gasto de energia né destruição do meio ambiente e aí então Márcio conclui que você estava falando e eu quero passar pra esse ponto que a gente já está chegando no finalmente ó Odécio eu não estou armada cara eu não tenho nem carro eu não estou poluindo nada nem carro eu tenho nem carro eu tenho então assim elétrico ou não elétrico o nosso debate aqui eu queria que vocês entendessem isso é quem é que está acumulando riqueza e quem é que está ficando só com prejuízo é esta a questão Márcio o que eu ia falar tem correlação em relação com a questão da soberania por quê? porque essa mineração que nós estamos vendo que gera milhares e milhares de dinheiro para as transnacionais para a Vale já conversamos aqui que fica muito pouco pro povo brasileiro se você pegar então pela lei Candir isentou as mineradoras de pagar imposto você está dizendo o seguinte você pegou a renda pública mineral e passou para o capital privado ponto esse dinheiro poderia ser divertido em mil coisas para a sociedade agora tem um porém os minerais são bem finitos eles acabarão então a CEFEM que é promulgada lá na Constituição de 88 está dizendo o seguinte é necessário que as mineradoras forjem alternativas econômicas porque o bem mineral vai acabar e aí a gente não pode criar uma minero dependência aliada a um minero negócio porque quando acabar nós temos o caso de Itabira que as pessoas se suicidam vai ser um alto índice de suicídio em Itabira sobretudo anos anteriores quando a Vale começou a anunciar que embora de Itabira para Carajás as pessoas começaram a se suicidar porque não achavam outro horizonte econômico cultural social então do ponto de vista econômico nós não estamos ganhando nada com a mineradora e a CEFEM quando ela é paga porque aí tem judicialização de mineradora tem questão de ajuste uma série de coisas ela vai criando uma minera dependência e ela é utilizada de todas as formas do mundo menos para aquilo que ela deveria ser utilizada então as prefeituras utilizam para coisas supérfluas para a cidade para a campanha política para uma série de outras coisas mas não cria essa alternativa econômica e não tem controle social algum sobre isso a população não decide porque o prefeito devia receber a CEFEM lá e dizer o seguinte chegou a CEFEM vamos montar um conselho público para discutir para onde vai a CEFEM quantas creches nós vamos construir quanto nós vamos destinar para a agricultura familiar que é uma alternativa econômica mineral quanto nós vamos destinar para a agroecologia quanto nós vamos destinar para outras formas econômicas o turismo a universidade uma série de outras coisas isso não acontece então vira asfalto vira fóbica vira tudo vira a obra eleitoreira então o debate da CEFEM uma nova vamos dizer que uma nova tributação mineral deveria ser realizada no Brasil e passa por esse debate que o Azenha está dizendo então era o fim da lei candida era o controle social sobre a CEFEM e a taxação sobre o super lucro das mineradoras que as mineradoras lucram muito e não são taxados seus super lucros então como é que taxa porque isso vai acabar o que isso vai deixar para a gente do ponto de vista de uma possibilidade de alternativa econômica pela própria renda mineral então a população brasileira não acessa a renda mineral eu acho que o governo deveria inclusive no plano de aldade ter pautado essa questão da mineração porque os royalties minerais hoje eles estão muito além daquilo que eles poderiam contribuir para a sociedade brasileira e isso é parte da soberania dos povos sobretudo do controle social dos recursos econômicos advindem da escolhação dos seus minerais dos seus bens naturais por aí vai Rosângela op ah tá aberto é então e a exportação de petróleo também não é taxada no Brasil exportamos um milhão de barris e não pagamos imposto sobre isso né enfim e fechamos fechamos refinaria e depois importamos combustível enfim a gente precisa desmontar né eu não você me você nos perguntou sobre as propostas aí do Ministério da Economia também não concordo com a Zé né e acho que nosso papel é viabilizar o governo mas também criticar o que não tá legal né se nós não fizemos uma uma mobilização e não mantivermos o senso crítico não não vamos ajudar muito pelo contrário né então nos cabe nos cabe questionar tudo o que a gente acredita que esteja errado e acho que pra finalizar né a gente a gente falando de soberania energia não é mercadoria né a gente fala isso nas ruas nas manifestações então assim é lamentável que privatizaram a Vale lamentável que não resgatamos de volta nós tínhamos mais condições nos primeiros lá em 2003 2007 né 2000 e é lamentável que não pegamos de volta porque a mineração também é muito estratégica e precisa ser ser conduzida de uma outra forma né que não deixa eu só te cortar pra fazer um complemento a primeira proposta do PPA no no Ministério de Minas e Energias foi a restatização da Eletrobras não é maravilhoso maravilhoso e a segunda a criação do Fundo Soberano para as pesquisas para a transição energética maravilhosa eu achei maravilhoso isso pra mim é o que é fundamental nesse nosso debate é sim a nível de energia sim com certeza né até porque a questão da água vai entrar também né tem gente aí tem empresas aí de olho nos nossos aquíferos né o Guarani que é uma preciosidade um tesouro nacional entre tantos está na mira bom enfim então a gente precisa precisa entender que essa questão da energia é soberania nacional né que a soberania passa pelo controle da da energia seja ela energia elétrica seja ela o petróleo seja ela qual for né porque a energia inclusive é um grande indicador né de desenvolvimento humano nosso consumo é muito baixo em relação a aos países mais desenvolvidos né nós nós temos um um consumo baixíssimo precisamos de mais energia para desenvolver e assim é então precisamos ter isso em mente precisamos lutar para que a gente traga de volta a eletrobrás que a gente reconstrua a petrobrás reintegre ela toda e isso passa pegar voltar a ter distribuição trazer as refinarias de volta né o mercado é muito cínico né ele fala em competição o tempo todo quando a estatal é competitiva não vale ou você me subsidia ou você está sendo desleal é muito cínico essa coisa né é muito interessante não ficam nem vermelhos né não se enrubressem com tanta com tanta hipocrisia cara de pau é muita cara de pau e e assim eu ainda gostaria muito de ver a Vale de volta sabe é um sonho ainda que eu tenho eu estava lá com o Brizola no palanque do do da Cinelândia e olha gente é um testemunho histórico que fantástico que brasileiro fantástico eu me lembro do discurso dele e ele ele mexia com a população era um negócio impressionante como ele como ele tinha um poder assim impressionante de oratória fantástico faz muita falta mas é isso eu não vou me delongar muito estamos chegando aqui no final muito obrigada pelo convite temos que entender que este país é maravilhoso que nós construímos como brasileiros uma das maiores empresas de energia do planeta tanto a Petrobras que a Vale quando se levou era gigantesca que nós temos muita capacidade que este país é maravilhoso e que a gente precisa acreditar e lutar por ele para que todos os nossos recursos aqui sejam para o povo brasileiro foi para isso que nós fundamos a Vale a Petrobras a Eletrobras e tantas outras instituições e empresas e nós temos que resgatá-las de volta uma a uma Obrigada Rosêncio Marcos suas palavras finais Eu agradecer o convite eu acho que eu debater a soberania a soberania ela é anti-barbárie ela é um processo civilizatório real quando realmente ela existe porque os exemplos que vocês colocaram dos vários países que a gente foi debatendo aqui são países que não tem um grau de soberania e persiste um modelo soberano histórico e a partir do momento que a gente tem uma soberania a gente tem a emancipação social dos seus povos também por isso que é importante a gente pensar os bens minerais seja o petróleo seja os vários bens minerais que nós temos mais de 80 retirados das empanhas do Brasil diariamente a partir de um processo soberano de civilização vamos dizer civilização palpável cansável a sociedade brasileira não uma geração de miséria e de um colapso social que vem a partir desses projetos então eu queria agradecer foi um prazer estar com vocês e estamos aí para o que deve é para os debates para as organizações para as lutas e mobilizações obrigado eu estou devendo o nome do documento eu vou passar depois para ti você no seu próximo programa coloca eu tenho medo de mexer aqui no celular e perder aqui a sala tá bom desculpa mas no próximo programa imagina a gente vai se ver ainda muitas vezes porque eu acho que esse debate o Brasil vai sediar a COP esse é um debate que vai fazer as pessoas conversarem e falarem e tem muito desconhecimento eu acho que vocês trazem uma perspectiva que faz a gente pensar tem gente achando que eu sou contra carro elétrico gente eu não sou contra carro elétrico mas quem ouve o Márcio Zonta falar ele vai falar por exemplo que o carro elétrico comparado com um motor a gasolina ele consome uma quantidade de lítio ele precisa de quatro cinco vezes mais e esse lítio tem que vir de algum lugar e da onde ele vem tem que ficar a riqueza lá então assim a gente não pode fazer esse debate da maneira simplista que a gente vem fazendo a gente tem que fazer esse debate com mais complexidade e colocando o trabalhador neste debate porque esse trabalhador ele some desse debate e a gente tem que trazer o trabalhador para esse debate a Zenha meu querido amado suas palavras eu sempre adoro a Zenha aqui comigo eu queria pedir desculpas a Rosângela e ao Márcio por eu ter ficado às vezes fazendo anotações é porque eu vou escrever textos a partir das brilhantes participações de vocês dois vocês trouxeram muita informação valiosa que não não está na mídia comercial e eu queria lembrar que a Petrobras estatal nunca fez nunca causou no Brasil viu para alguns comentaristas aqui que participaram do chat a Petrobras nunca causou como uma estatal as tragédias ambientais que a Vale privada causou no Brasil acho que isso é importante lembrar e o terceiro ponto é que apesar das críticas que a gente são importantes são importantes é importante a gente ter uma visão crítica do processo do governo Lula mas aí eu recorro ao chat de novo para dizer que a gente tem outra tarefa política que é paralela a essa a qual vocês se propuseram não vou dizer o nome de quem mas tem uma comentarista dizendo que Jesus e Deus protegem o nosso ex-presidente A.M.S. Bolsonaro das más línguas satânicas em nome de Jesus então a tarefa da gente é uma tarefa muito complexa né pro Rosângela e Márcio é sim o Azenha você cobriu aí a câmera eu achei que você tinha caído é Azenha mas você sabe quando eu vejo esses trabalhadores aqui e a gente faz essa disputa né a gente Bolsonaro não ganhou à toa né em 2018 tem um trabalho aí que o Márcio segundo Márcio vem de Rava de Até as orientações pra se usar as igrejas né no convencimento dessa população então é bom que eles estejam aqui alguma coisa eles ouvirem né fica uma polguinha atrás da orelha e a gente vai fazendo essa disputa porque eu acho que é isso eu gosto que eles estejam eu concordo eu gosto que eles estejam eu gosto eu falei no chat mas eu não citei nome que eu não quero demonizar uma pessoa a tarefa da gente é dura é isso gente querida fronautas foronautas muito obrigada por nos acompanharem até aqui Márcio querido Rosângela vocês trouxeram grandes contribuições espero que vocês venham sempre no programa que a gente o Márcio ele me a Rosângela a gente já conversa muito mas o Márcio me criou muitas questões muitas e aí eu falo nossa eu quero discutir muito isso então assim a gente vai outras vezes nós vamos dialogar muito Minas é é um lugar é assim querido Drummond né querido Drummond que falava tanto desse desse território cheio de ferro como o Drummond deve dar voltas e voltas e voltas no túmulo de ver como é que Minas né Minas de Aécio Minas de Zema Minas da Vale privatizada que mata gente Brumadinho foi maior acidente de trabalho as pessoas foram soterradas comendo num refeitório cadê cadê em Brumadinho o que vocês exigem da Petrobras para perfurar um poço cadê os resgates desses trabalhadores foram engolidos soterrados aquilo é o maior não é tragédia aquilo não aquilo ali é assassinato aquilo ali é falta de segurança de fiscalização aquilo ali é o que a privatização e a financiarização da mineração no Brasil nu e cru então vamos parar com essa conversa é lucro lucro como diz o Márcio né a gente tem que colocar o trabalhador neste centro de debate então eu gostaria imensamente muito obrigada pelos conhecimentos que vocês trouxeram aqui a ZENHA obrigado pela parceria e essa comunidade maravilhosa que a gente tem aqui muito obrigada ó sábado o programa repete às 8h30 só o recorte do nosso programa tá divulguem o link então beijos imensos até semana que vem o a o o o o o o e o o o